A Emater, no desenvolvimento de suas ações, sempre trabalhou com a capacitação de agricultores em boas práticas de fabricação para alimentos, incluindo boas práticas agrícolas e de fabricação para erva mate e derivados. Pela importância do setor da erva mate para o Estado, nesse ano, um termo de cooperação foi firmado entre o Ibramate e a Secretaria Estadual da Agricultura, com apoio e execução da Emater. O projeto inclui a oferta de cursos de atualizações em boas práticas agrícolas e de fabricação, visando a capacitação de produtores e trabalhadores da indústria dos cinco polos ervateiros do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar o registro de um dos cursos ofertados no polo ervateiro Missões Celeiro. Desde 2006, a Emater atua na capacitação de agricultores em boas práticas de fabricação para alimentos. E a partir de 2016, auxiliou na criação e oferta de cursos de boas práticas de fabricação, BPF, para erva mate e derivados. Neste mês de setembro, foram iniciados os cursos de atualização em BPF, que contemplará os cinco polos ervateiros do Estado. Os cursos de boas práticas de fabricação para erva mate e derivados atendem uma legislação estadual, portaria 194 de 2016 e 154 de 2019, que tratam das boas práticas de fabricação direcionadas para as indústrias ervateiras. Estamos já realizando a segunda etapa, ela é composta por duas etapas, a primeira curso de 40 horas e, posteriormente, a cada quatro anos, uma atualização de 16 horas. Esses cursos estão sendo realizados nos cinco polos ervateiros do Estado do Rio Grande do Sul, numa parceria da Secretaria Estadual de Agricultura, Secretaria Estadual de Saúde, o Fundo Mate, o Ibra Mate, o Sindimate e a Emater. Além, é claro, com o apoio de todas as instituições da cadeia produtiva ervateira do Estado do Rio Grande do Sul. É uma ação que integra e faz parte do Programa Gaúcho para a qualidade e valorização da erva mate. O objetivo do trabalho da Extensão Rural é contribuir para a adoção de práticas que qualifiquem a produção e estimulem as boas práticas de fabricação da erva mate, visando o aumento da produtividade e melhoria da qualidade dos produtos, com agregação de renda e fortalecimento da organização da cadeia produtiva da erva mate.